Com relação à ação da Operação Voucher, imediatamente, quando tomamos conhecimento para, como manda a prática, solicitamos à AGU a representação judicial para os agentes públicos envolvidos. Estabelecemos, aliás, pedimos à Controladoria Geral da União que nos ajudasse a estabelecer procedimentos disciplinares, administrativos disciplinares, para proceder à investigação e à averiguação de todas aquelas falhas apontadas e que deram motivos à Operação Voucher. Suspendemos funcionários de suas funções. Suspendemos, repito, a celebração de convênios com entidades sem fins lucrativos por mais de 45 dias.